Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica aqui para quem quer iniciar no solo, para quem é iniciante em solo de violão. Às vezes a gente põe na cabeça que mesmo a gente sendo iniciante, que já quer fazer a coisa acontecer, quer fazer um solo original e a gente não tem bagagem, não tem técnica para fazer aquilo. Então hoje eu vou fazer aqui um solo da maneira mais simples e da maneira mais complicada para você entender. Então se você gosta desse assunto aqui do canal, já se inscreve, ativa aí o sininho para estar recebendo todas as nossas notificações de vídeo, ok? Conte para mim a sua história, o seu estado, a sua cidade e conte a sua história com a música, as suas experiências também interessantes para a gente. Ok? Se inscreva no canal, indique esse canal para um amigo iniciante aí em solo, tá? Então eu vou fazer esse solo aqui da música A Majestade e o Sabiá, tá vendo? A primeira vez que eu tirei esse solo, eu tirei ele aqui, vou fazer ele no tom de sol, tá? Quando eu aprendi, tá? Não tem problema nenhum, você está aprendendo a fazer um solo dessa forma aqui, é a maneira mais simples de você fazer qualquer solo, tá? E aí depois você pode ir duetando ele. Depois eu levei ele para cá, ó. Depois eu fiz ele aqui, ó. Você veja, ó. O mesmo solo eu trabalhei ele em três regiões diferentes, na mesma tonalidade. Isso vai ajudar o que? Você conhecer o braço, né? Onde está as escalas aqui do braço, dentro da mesma tonalidade. Você entendeu aí, né? Então faça, se você está iniciando, faça o solo o mais simples possível. Dentro daquilo que você pode fazer aí, tá? Não conseguiu fazer ele nem da forma mais simples, vai tentando. Ouve bem aquilo que você quer tirar, que essa é a melhor maneira de você aprender, de você fazer o solo que você quer. E depois tornar ele parecido com aquele solo que você viu lá no DVD, no clipe lá, né? Você ouviu na música que você ouviu, tá bom? Então a gente trabalhou aqui, né? O solo A Majestade e o Sabiá. Também eu vou dar aqui como exemplo o solo da música Rumo a Goiânia. Eu fiz ele aqui da forma mais simples, né? Vou fazer ele aqui na tonalidade de Lá, ó. Ó. O solo A Majestade e o Sabiá. A maneira mais simples, né? É o centro do solo. O primeiro solo. Aqui não tem dueto, não tem nada. É o solo mais simples possível. Dentro da tonalidade de Lá. Eu acho que o Leonardo quando gravou, gravou em Si, parece. Mas aqui eu estou fazendo em Lá, tá? Então, estou fazendo aqui, ó. O centro do solo, tá? Aqui não tem dueto, não tem nada. É a coisa mais simples, ó. Pra fazer esse solo, é legal que você já tenha uma palhetada aí afiada, tá vendo? Ó. Você já tem uma palhetada alternada aí, bem segura. Pra fazer esse tipo de notas de rapidez na nota aqui, ó. As notas mais rápidas, ó. Palhetada alternada, isso aqui chama, tá vendo? Como é que funciona isso? Você vai pegar, coloca aqui dentro da corda, tá vendo? Enfia a pontinha da palheta aqui dentro da corda, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Um, dois, três. Uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima. A palheta vai trabalhar sempre alternando. Quando for pra cima, a outra é pra baixo. E quando for pra baixo, a outra é pra cima. Tá sempre alternando. Na mesma corda isso acontece, ó. E quando for pra baixo, a outra é pra baixo. Legal, né? Da forma mais simples, né? O importante é você já ter a técnica da palhetada aqui, ó. Daca, 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 daca. Daca, daca, daca. Daca, daca, daca. legal né então faça da forma mais simples possível fiz aqui rumo a goiânia da maneira mais simples ou você pode duetar ele também vou fazer aqui ele bem você vai palhetar agora duas cordas ao mesmo tempo pra cima e pra baixo tá vendo que foi todo duetado agora né aí a gente faz essa escalinha aqui descendo aí aqui dueta de novo aí novamente duetado né vem todo duetado aí vem a escalinha lá né todo duetado simples ficaria aqui né duetado 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 sem dueto escalinha final né com dueto mas primeiro recomendo trabalhar ele simples né ele doetado ele doetado inteiro vai ficar aqui ó ele doetado e aí Termina em Lá. Ele normal, mais simplificado, vai ficar aqui. Você pode fazer essa parte aqui também. Na verdade, essa parte aqui só vai ficar legal porque ela já perde essas notas aqui mesmo. Para dar aquela gordura no solo. Vai terminar aqui, pode terminar aqui. Ou pode estar fazendo ele aqui também, da forma mais simples. Está menor. Música Ou seja, quando você pega o solo da maneira mais simples, você já tem o solo dentro de si. Você só vai acrescentar. Uma terça, se precisar, uma quinta, sexta, não sei lá. Como é que o solo vai pedir para você fazer, tá? Como é que é o solo que você quer fazer. Mas o importante é você ter o solo. O primeiro solo já tirado. Independente dele estar igual lá ou não. Você ter as notas em mente. Ouviu o solo que você quer tirar, vem aqui e faz. Que nem alguma goiânia, a gente duetou ele aqui, né? Veja bem que o dueto, ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, ó. Você tem que... Agora você vai palhetar duas cordas ao mesmo tempo para cima e para baixo, ó. Música Aí você vai fazer, ó. Música Aí aqui vai entrar a mesma coisa, a mesma escalinha, ó. Música Música Aí começa novamente, né? Música Doetado não vai ser, vai ser aqui, ó. Música Isso depende mais, é mais trabalhoso. Mas se você já tiver o solo dentro de si, você só vai, como é que se diz? Põe em prática, vai ensaiar, treinar. De preferência, depois você coloca em cima da música, né? E faz no tom original. Legal, né? Você pegou o tom original, está seguro. Depois para fazer em outro tom, você já sabe o que tem que fazer. Só vai praticar, né? O desenho, tá? O desenho é o mesmo, né? Então só vai praticar o desenho. Pode mudar alguma coisinha, porque está mudando de tom, mas... Aplique o mesmo desenho. Por isso que você tem que já ter o solo puro dentro de si, igual, o mais simples possível. Que nem aqui, ó. O mais simples, né? Música Pode ser feito aqui todo nessa região, como eu já expliquei aqui também, aqui, ó. O solo mais simples, né? Solo mais simples, ó. Igual aqui, ó. Música Música Aí vem essa parte aqui, né? Música Aí essa parte aqui, ela é feita igual em todos os solos, ó. Música Então o recomendável é você fazê-lo mais simples primeiro. Faça sempre o mais simples, tá? Isso vai te ajudar bastante na hora de você duetar, de fazer um solo mais complicado, tá? Então a gente pegou aqui o solo rumo à Goiânia e pegou também a música A Majestade e o Saviá, né? Pra você ver como a gente... O simples é quem faz a diferença, que depois que você pega o simples, você vai sofisticando ele devagar, tá? E aí você sempre vai ter o que tocar e sendo diferente, né? Embora seja a mesma coisa, mas feita de maneiras diferentes. Assim você vai aprender duetar e conhecer várias regiões do braço do instrumento, ok? Então se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te agradeço. Se inscreva aqui em nosso canal. Essa é a dica que eu passo pra você, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.